Olá crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Rosane e a gente está aqui para mais uma aula Leia Mais. Hoje eu trouxe para vocês mais um artista que retrata através das cores uma leitura de mundo. Olhem aí na tela de vocês. Este é o Heleno Neves. O Heleno nasceu em Gravatá, no Pernambuco e ele foi morar em Recife e depois veio estudar artes em Curitiba. Aqui em Curitiba ele estudou metodologia do ensino da arte e pedagogia, justamente para trabalhar com crianças. Ele focava sempre na leitura de imagens, na leitura de obras de arte com as crianças. Por isso que eu escolhi ele para trazer para vocês. Olhem aí a tela que se chama Os Personagens. Observem tudo que tem nessa tela. Tem pessoas, tem animais, tem cores, tem formas, tem textura. Quero que vocês parem um pouquinho e observem com atenção essa tela. Para a gente trabalhar um pouquinho em cima dela. Quantas pessoas tem aí? São todas adultas? Tem criança? Quais são os animais que aparecem nela? Quais são as cores que aparecem? Vamos ver o que tem nela? Vamos listar o que tem nessa obra? Então olhem aqui para mim. O que que aparece lá? Quantas pessoas tem nessa obra? Vocês se lembram? Nós temos três pessoas, ó. Vocês perceberam ali? Elas dão uma encaixadinha na outra, parece, né? Quantos animais a gente vê nessa tela? Eu consegui ver dois animais. Vocês. Acho que dois, né? Dois animais. Mas agora, a parte que eu quero que vocês puxem da memória, sem olhar para a tela, eu quero que vocês fechem o olho um pouquinho e tentem lembrar qual eram as cores das peles dessas pessoas. Conseguem lembrar? Vocês viram que os personagens dessa obra têm cores variadas? Por que que eu trouxe essa obra de propósito para a gente olhar? Para a gente ver a variedade de cores que as pessoas podem ter. Eu vou voltar lá na tela, olhem aí. E vocês, para vocês olharem mais um pouquinho, ó. Tem uma pessoa acima com um tom de pele mais escuro. No meio com um tom de pele mais clara. E embaixo, parece ser, para mim, uma criança com uma pele vermelha. O nosso mundo é cheio de cores, cheio de pessoas de várias cores. Quantas vezes a gente escuta, empresta o lápis de cor, cor de pele, por exemplo. Qual é a cor de pele? Que cor é essa do lápis de cor que representa a pele? A pele de quem a gente está representando? Por isso, agora aqui, eu vou chamar a professora Sônia e a professora Isabela. A gente vai dar uma organizadinha aqui. E a gente vai fazer umas misturas de cores para ver os vários tons de pele que a gente pode ter. Já voltamos, tá bom? Oi, professora. Oi. Olá, crianças. Eu estava conversando com as crianças sobre um presente para eles uma obra de arte. E nessa obra de arte, tem três pessoas. Uma de cada cor. Ah, que legal. De três cores diferentes. E daí, eu estava falando para eles sobre a questão do lápis de cor, né? Que a gente tem um lápis de cor, a gente fala assim, é uma cor de pele. Mas não existe uma cor de pele só, né? Exatamente. Existem muitas cores de pele, né? Muitas, muitas. E aí, eu quero mostrar para vocês e para as crianças de casa, uma exposição que se chama Uma Ele. É de uma artista, uma fotógrafa que se chama Angélica Daz. Ela fez... Tiveram quatro mil voluntários. Ela rodou vinte países e fotografou quatro mil pessoas. Esse projeto não está acabando ainda. É muita gente, né? É muita gente. Quatro mil pessoas. Crianças. Quatro mil pessoas de cores diferentes. Olha aí na tela... Uma verdadeira muito grande, né? Vocês viram? Eu estou curiosa para ver o mesmo foto. Olha aí na tela de vocês, tem algumas dessas pessoas. Esse nomezinho que está... Tem um nomezinho embaixo de cada foto e um número. Isso se chama Pantone. Olhem aí. Vocês viram que tem Pantone e daí tem números e letras. Pantone é um código que organiza... Ele é mundial, esse código. As cores com letras, com códigos, letras e números. Todas as cores, não as cores de pele. Mas aí, nesse trabalho dela, ela organizou quatro mil cores de peles diferentes com esse códigozinho aí. Nossa, essa fotografia está muito legal. É muito legal, né? Lógico, aí não estão as quatro mil pessoas. Tem algumas, mas para vocês perceberem, quantas cores de pele a gente tem nesse mundo. É verdade. Isso porque foram só 20 países. 20 países. Imagina o mundo todo, quantas tonalidades, quantas cores nós temos, né? A gente precisaria de uma caixa de lápis de cor inteira só para cores, né? Só de cor de pele. De muitas cores. Muitas cores de pele. E aí, eu chamei vocês aqui para a gente fazer algumas misturas. Hum, que legal. É uma experiência? É uma experiência. Porque eu fiz uma pesquisa e eu descobri que a gente misturando essas três cores... Vocês sabem que eu adoro misturar cores. A gente pode ter alguns tons de pele. Então, como que isso acontece? Vai ser uma mágica, né? É, e a gente vai mudando a cor da pele conforme a quantidade da tinta. Então, se eu coloco mais vermelha, vai dar uma cor. Se eu coloco mais amarelo, vai dar outra. Se eu coloco mais azul, vai dar outra. Azul? Hum, hum. Será que tem gente de cor da pele boa? Acho que azul não tem, né? Não, mas... E vai dar certo isso? Vamos testar? Vamos. A gente vai testar. E vamos só lembrar primeiro qual é cada cor? Isso. Então, essa é a cor vermelha, amarela e a cor azul. Eu tô curiosa pra mim. Eu tô super curiosa. Porque imagina, como a mistura dessas cores vai dar essa aqui. Porque a gente já fez em algumas aulas, lembra? Não sei se a Isa já tava, mas a gente fez algumas aulas mistura de cores primárias. Eu acho que você tava assim, ó, pra dar as cores secundárias, lembram? Só que agora a gente vai misturar as três cores pra ter alguns tons de pele. Olha que experiência bacana, criança. Vamos lá? Ó, tem um palitinho pra gente pegar a tinta, tá? E aí a gente pode combinar. Isa, você quer pôr mais qual tono? Hum, eu quero colocar mais vermelho. Tá. Então eu vou colocar mais amarelo, você coloca mais azul. Mas a gente precisa colocar as três cores juntas. E em quantidades diferentes. Diferentes. Olha, quem será que fechou isso? Acho que secou. Então eu vou colocar mais amarelo. É verdade. Tá muito fechado. Deixa eu ver o quanto você colocou pra fechar. Ó. E aí eu coloquei essa quantidade, ó. Vamos ver se vai dar certo. Então eu vou colocar menos vermelho. E eu vou colocar bem pouquinho de amarelo. Tem que misturar as três cores. É as três cores. Tem que ser as três cores. Olha, quer pegar o mesmo dedo? E agora eu pus mais um pouquinho do vermelho e eu vou pôr bem pouquinho azul. Eu acho que eu acabei colocando muito do amarelo. Pois é. O azul também. Então menos do vermelho. Deixa eu pegar esse. Ele vai pegar esse. Então olha lá. Será que vai sair uma mistura de verde? Eu pus bastante amarelo. Você já tem vermelho? Um pouco do vermelho e bem pouquinho do azul. E aí eu vou misturar. Parece bem estranho que isso dê uma cor de pele, né? Uhum, eu tô curiosa. Não sei se vai testar. Vamos ver. Olha o meu como ficou. O meu que mais tem é o vermelho. Depois em seguida o amarelo. E por último o azul. E a minha tem bastante do azul. Um pouquinho do vermelho e um pouquinho do amarelo. Eu acho que eu vou colocar mais amarelo. Porque a minha ficou. Você vê se tá pronta e se vai ficar igual. Pois é. A minha, ó que cor que tá ficando. Tá diferente. E aí a gente vai ajustando com... Com mais cores. Com mais cores. Acho que eu vou colocar mais amarelo. Porque acabou que ficou. Vai ficar bem parecida com a de vocês. A minha tá um tom de pele, né? Tá. Tá. Vixe. Ah, que ela ficou muito azul. Ficou muito azul. E agora... Eu coloco as outras cores. O amarelo. É. E o vermelho. A gente coloca mais vermelho. Vai adosando. É. É. É que eu acho que ficou. É que eu acho que também quisem. Na hora que a gente passa no papel, fica diferente. Olha. A minha já virou. A minha já virou. Então, eu quero. Eu sou também. E não chegou no tome. Acontece, né? Não. Faz parte da experiência. Vamos pôr vermelha. Errou. Deu certo? Não tá dando? Não. É mais amarelo. Tá no roxo. É azul e não tem ninguém. Eu não conheço ninguém azul, gente. Pois é. E nem naquela foto da Angélica não tinha ninguém azul. Vamos tentar colocar um pouquinho mais de amarelo. Vamos tentar mais amarelo. Vamos ver se vai dar certo. Pode ser que não dê também, né? É uma experiência. É uma experiência, né? Isso é importante da gente saber também, né? Toda vez que a gente faz uma experiência, não significa que vai dar certo. Ainda tá ficando esquisito. Nossa, uma minha experiência. Também não tem assim nem cinza. Verde. Acho que não deu certo. E se a gente colocar mais amarelo? Mais amarelo. Não tem que estar, porque amarelo não clareou, né? Amarelo clareou. Vamos ver. A cor ficou mais clarinha a cor, né? Agora vamos ver. Ixi. Eu acho que tem que ter um pouco mais vermelho também. Tem que ter um pouco mais vermelho? Ixi. Será que a gente vai pintar um pouco mais vermelho? Não sei. Ficou meio verde agora, crianças. Olha só como que ficou da profissão. Então vocês viram que se a gente colocar uma quantidade muito grande de uma tinta, por exemplo, a minha foi azul. Ela queriam as outras. É. Aí ela vai dar uma tonalidade que não é muito próxima de nenhuma cor de pele, né? Vamos passar no papel, vamos ver o que dá. Tá bom. E aí, a profissônia, linda, maravilhosa, que sabe desenhar super bem, olha o que ela fez. Alguns desenhos. E aí a gente vai testar essas cores de pele nos desenhos. Vamos ver como é que fica? Vou ficar verde. Vamos testar. Vamos testar. Testa sua. Eu adorei o desenho que você fez de mim, professora. Essa cor não tá parecida com a minha cor, mas tá tudo bem. Verde também não é a minha cor. É legal essa experiência que a gente teve. Como que a gente vai ficar? Você vai ficar verde. Muito verde. Eu acho que é a minha experiência. Não, Deus. Não, Deus. Não, Deus. Tem, faz parte. Ih, tô com problema pra pintar o desenho que você fez. A gente vai pintar só a parte da pele, né? Isso. É. Não vai fazer a parte da pele. Mas vai cobrir o olho. Eu adoro pintar. Vocês gostam também? Eu gosto mais de pintar do que desenhar. E a professora, eu acho que gosta mais de desenhar, né? É. E você, Agô? Ah, eu gosto mais de pintar. É que eu não sei desenhar muito bem, não. Não tô bem, não. Aí acaba que a gente fica evitando desenhar, né? Ih, tô ficando muito verde. A minha tá ficando aqui. E esse gostei. Eu tô muito verde. Eu tô com medo também. Eu acho que a minha é a que mais se aproxima. Ixi, crianças, tô achando que a gente não deu conta dessa experiência. Talvez a gente não tenha acertado a quantidade, né? É. Pô. Vamos ver. Verde, eu não conheço ninguém mesmo. O sapinho. O sapo verde. Esse pincel aqui meu também tá bem bonzinho. Mas em casa eles podem ir testando um pouquinho. Isso. Aos pouquinhos e misturando. O importante é entender que não existe só um tom de pele. Exatamente. Então, no lápis de cor, não tem como ter uma cor só que defina a cor da pele. Exatamente. Porque a gente tá falando da pele de quem, né? Se a Angélica conseguiu 4 mil cores até agora e não terminou o projeto dela, não vai ser uma cor do lápis de cor que vai dar conta disso, gente. É verdade. Quantas misturas a gente tem que fazer, né? Então, parece que eu tô com uma máscara de lama. Não deu muito certo, mas a gente deu um tom, né? Mas a tua tá mais próxima de uma. Ai, eu tive uma e a minha cor, gente. E se a gente misturar? Essas que a gente já fez? Todas as cores? Não sei. Vou pôr aqui no cantinho um pouco. No C.M. eles podem fazer isso também, né? De tentar fazer essas misturas. Lá no C.M. vocês têm tinta pra fazer essa experiência, tá vendo? Não adianta, sua. A fila deixa qualquer uma verde. Olha aqui. Não, olha aqui, ó. Ah, eu tenho que pintar o meu pescoço também, pra ferrou. Tem uma melhoradinha. Eu tô parecendo aquele personagem. Agora eu vou misturar para isso. Dos filmes de heróis. Olha, gente. Pode ser duas coisas. Como ficou a sua mistura? Olha. Ah, que lindo. Eu misturei com a da Isa. Eu misturei com a da sua. Poxa, eu meio que com o verde. Isso aqui pode fazer uma escala de cores. Isso. Mas eu queria tanto que ela se transformasse numa cor mais próxima de alguma tonalidade de pele, né? E aí, gente. Não deu certo. A Daísa ficou ótima, hein? Não deu certo. Na nossa experiência, eu fui muito bem no desenho, gente. Mas na experiência da Tita... Vamos mostrar como ficou diferente do outro. Olha. Aqui também, ó. A gente teve... É mágico isso, né? De pensar que com essas três cores a gente conseguiu chegar nessas tonalidades, eu gostei. Eu também gostei. E que independente da cor da pele, o importante é que existe respeito, carinho, né? E saber que ter várias cores de pele é mágico, é maravilhoso, é rico, deixa o mundo colorido. Vocês já pensaram que chato que seria se todo mundo fosse igual? Já pensou nisso? Não ia ser legal, não. Eu tenho uma história pra contar pra eles agora. Adoro histórias. Vamos lá. A gente vai poder ouvir também? Com certeza. Então tá bom. Vamos lá. Então olhem lá. O nome da história é A Cor de Coraline. Quem escreveu foi o Alexandre Rapazzo e a editora é Roco Pequenos Leitores. A Cor de Coraline. Coraline, me presta o lápis de cor de pele? Foi isso que o Pedrinho me perguntou. E eu fiquei assim, meio com cara de lagosta, olhando para a cara dele. Olhando para a minha caixa de lápis de 12 cores, olhando para a cor da minha pele, um ponto de interrogação enorme ficou rodopiando na minha cabeça. Me empresta o lápis de cor de pele? O que ele queria dizer com isso? Primeiro imaginei que qualquer aluno da escola que tivesse uma caixa de lápis de cor de 18, 24 ou 32 cores, talvez ficassem com a cabeça ainda mais confusa com a pergunta do Pedrinho. É muita cor, né? Que sorte ter uma caixa de lápis de cor com somente 12 cores. Lápis cor de pele? De qual pele será que o Pedrinho estava falando? Logo pensei em dar o lápis verde, só para ver a cara do meu amigo. Porque se agora estivéssemos em Marte e fôssemos marcianos, a gente seria verde. Bom, pelo menos é o que dizem sobre os marcianos. São baixinhos, cabeçudos e verdes. Pensando num lugar diferente, como por exemplo, onde Judas perdeu as botas, tá, eu sei que é um lugar bem longe e que ninguém existe de verdade. Mas, se existisse, comparando com o Marte, seria logo ali na esquina. Fiquei pensando, se alguém nascesse num lugar diferente assim, teria cor de pele diferente também. Nem sei que cor seria essa, mas emprestaria vários lápis de uma vez só. Pro Pedrinho, pra que ele, ao menos, começasse a pintar uma cor de pele tão diferente assim. O Pedrinho continuava ali, olhando pra minha cara, com a mão estendida, esperando o lápis. E eu, olhando pra caixa de lápis e o lápis amarelo, olhando para mim. Imaginei, então, como seria se fossem os peixinhos dourados. Tá, eu sei que peixe dourado é dourado. Mas minha caixa de lápis de cor tem só 12 cores, lembra? E quando tenho que pintar peixes dourados, uso o lápis de cor amarelo. Você não? Então, seria este o lápis que eu emprestaria para o Pedrinho. Comecei a gostar da brincadeira e pensei num país de envergonhados, onde todo mundo seria vermelho de vergonha. Ou poderia ser vermelho de raiva. O lápis cor de pele que eu emprestaria seria o vermelho, é claro. E se fosse um mundo fofinho, com todo mundo suspirando o tempo todo e fazendo o coração com a mão? Seria um mundo lilás, com todo mundo com a pele lilás. Toma aqui este o lápis lilás, seu fofujo. É o que eu diria para o Pedrinho. Será que tem algum lugar onde todo mundo é azul? No planeta Netuno, talvez? E se a gente tivesse nascido lá? O Pedrinho iria dizer... Ele é pedec rock spy, adesperin in lador? Hum! Certo, estou inventando. Nem sei o que os netunianos falam desse jeito. Nem sei se os netunianos falam desse jeito. Mas seria assim que ele me pediria o lápis cor de pele. Mas será que está certo? A cor da pele é só uma? A gente vive num mundo com um monte de gente diferente. Línguas diferentes, tamanhos diferentes, jeitos diferentes, cabelos diferentes, origens diferentes, cores de peles diferentes. Pensei por um instante em dar o lápis rosa, que era a cor que o Pedrinho usava para pintar a pele dos personagens que desenhava. Era uma cor bem parecida com a pele dele. Então, olhei de novo para a minha pele. Peguei o lápis marrom e passei para o meu amigo. Coraline, me empresta o lápis cor de pele? O Pedrinho olhou para o lápis marrom e olhou para mim com cara de lagosta. Depois, deu um sorriso, disse obrigado e começou a pintar o desenho dele. Com o lápis cor de pele. A cor da minha pele. Olha lá. Olha, aqui tem a cor da pele que a professora Sônia fez. Várias cores de pele. Estão vendo? É isso aí, crianças. Fim da história. Legal a história, né? Gostaram? Adorei, eu gostei muito. Sô, você viu que tinha uma pessoa verde lá? É verdade. Eu fiquei menos velha. Tinha uma patina verde. Tinha alguém azul também. Tinha, quer ver? Olhem aí na tela de vocês. Eu tirei um pedacinho do livro para vocês olharem. Ah, essa imagem é muito legal. É legal, né? Olha quantas cores. Então, a minha experiência deu certo. Deu certo, sim. E aí, a gente conseguiu aqui, olha, quero que vocês vejam aqui na mesa, alguns giz de cera de cores de pele. A gente não tem 4 mil, crianças. Não tem todas, né? Mas olha que legal. Algumas cores, né? Algumas cores de pele. Algumas, né? Não são todas. Porque a gente viu que a Angélica conseguiu 4 mil cores e o projeto não tá nem acabado. Então, aqui a gente tem alguns. Pra vocês verem, que esse aqui não define a cor da pele. É verdade. Pode definir a cor da pele de uma pessoa. Mas não de todas. Então. E aí, pensando naquela imagem que eu mostrei pra vocês no livro, eu tive uma ideia da gente fazer uns binópolis coloridos. Ah, pra gente enxergar o mundo de forma colorida? Que bacana. Então, olha lá, crianças. Pra vocês fazerem aí, vocês vão precisar de rolinho ou de toalha de papel ou de papel higiênico. Aqui a gente tem esses plásticos coloridos. Mas vocês podem usar sacola colorida, saco de lixo colorido, né? O que vocês... Tem que ser um colorido transparente. Pra poder enxergar. Sacolinha de mercado. Sacolinha de mercado. São coloridos. Isso. E a gente tem aqui elástico. Mas dá pra vocês usarem também barbante, fio, qualquer coisa que dê pra amarrar. Até de amarrar elástico, de amarrar cabelo. E se for sacola de mercado, dá pra usar a própria calcinha dele pra poder amarrar. Então, assim, a gente vai pegar o plástico, cortar, vestir aqui, fechar com durex. E aí a gente vai enxergar o durex ou com elástico, né? É, com elástico, quer dizer. Pra gente enxergar tudo colorido. Vamos lá? Vamos. Vamos lá. E faz com uma cor só ou pode fazer colorido? Você que sabe. A gente vai fazer assim? Que dá pra ver com dois? Dá pra fazer com dois. Deixa eu pegar dois papel. Ou com dois dá pra ver melhor. Eu vou fazer dois. E vou fazer da cor amarela. Tá. E você? Qualquer que foi? Por um... Qual é que é? Que a joelha... Não, pode ser da joelha... É o joelha. Tá. Eu vou pegar o joelha vermelho. Então, só corta um pedacinho, né? É. Sabe outro jeito legal que dá pra brincar? Hum? Dá pra colar o plástico colorido na câmera do celular. Sabe a plástica do celular? E aí, quando vai tirar a foto, ela fica colorida. A foto sai colorida. E a gente não precisa nem do aplicativo, né? Não precisa do filtro. Isso é legal. Não. A chupa também. Qu quente. A atenção aqui pro arco amarilheniu. O amarilheniu não vai ficar muito clarinho. Põe dois. Vai ficar mais forte. Então, isso é uma dica legal também, né? Essa vai ficar mais clarinho. Dá pra pôr duas folhas. Ó, daí eu cortei um pedacinho. Vou colocar aqui, prender com um elástico, ou com a fita adesiva, ou com o barbante, né, que vocês tenham aí. Desculpa. Um, ele já fez. Mas um é ruim de enxergar mesmo. Você vai mostrar de pertinho pra eles? Vou mostrar. Vamos também tentar fazer um elástico. E aí, se for elástico, é importante dar duas voltas no elástico, né? Esse não escapa. Olha só, crianças. Estão vendo? Eu cortei plástico, cobri o rolinho e prendi. E eu também, ficou um pouco parecido. Vamos fazer mais um. E aí, eu tenho as duas leites. Tá vendo? E aí, eu posso colocar... Nossa, gente, fica tudo vermelho mesmo. Eu tô vermelha? Tá vermelha. Deixa eu ver se ficou vermelha. Ai, ui, que legal. Ai, mas não vai dar. Ai, mas não vai dar. Só vai ficar muito longe. Deixa eu ver se prender com direitos. Deixa eu ver. Agora eu vou ver se todo mundo vai ficar amarelo também. Deu certo também, amarelo. Tá amarelo? Deixa eu ver se você tá amarelo. Tá um pouquinho. A professora também. Eu fiz antes do óleo e fiz do cu também. Ah, ficou mais forte. Mais forte. Deixa eu ver o amarelo. E o amarelo, ele fica mais fraquinho. Amarelo? Parece que a luz tá mais forte, né? Uhum. Eu gostei desse vermelho. Vermelho é legal, né? Olha o azul. O binóculo dela é maior, né? Olha só a diferença de tamanho. Ela usou toalha de papel. É, o dela é maior. Ah, o seu ficou bem legal. Ficou bem azul. Deixa eu ver. Eu acho que eu vou até tirar o óculos pra tirar um pouquinho. Ah, que legal. Prostou. Eu acho que você deveria tirar o óculos também. É uma experiência diferente. Ficou legal. Deixa eu ver o azul. Nossa, o azul ficou muito bom. Ah, o azul ficou ótimo. Com a folha do um da minha. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou misturar. Vamos ver o que acontece. Fica estranho. Deixa que você tá curioso. Tudo pela metade. Fica muito legal. E aí, brincando com esses binóxicos, podem ver o mundo colorido, né? Eu tive uma outra ideia. Qual? Vamos fazer uma mágica. Porque a gente tá vendo tudo com essas cores. Eu quero mostrar pra vocês como que a gente tá vendo. Mas eu preciso arrumar aqui, tá? Só um pouquinho que a gente vai fazer essa mágica pra vocês. Vamos? Legal, vamos. Então tá bom. Então a gente trouxe aqui os plásticos que a gente usou lá no binóculo, né? Na lente colorida, pra vocês verem como a gente tava enxergando, tá bom? Olha só. Olha só como a gente tava vendo lá. A gente tava vendo tudo desse jeito, ó. Eu troquei o meu pelo verde porque o amarelo tava muito clarinho. E olha só que legal que ficou. Não é jóia? Olha só a visão coragem. Dá pra vocês brincarem aí na casa de vocês. E olha como a gente ficou parecido com a tela lá do livro, com o pedaço do livro. Então, ó, já que a gente tá falando de tanta coisa colorida, do mundo colorido, que a gente fica observando e lendo o tempo todo, eu trouxe uma brincadeira que é uma variação do jogo do dominó. Ah, que bacana. E a gente já jogou o jogo do dominó. Já. Então, olhem só. O nome dessas peças, essas peças chamam blocos lógicos. Elas são usadas pra várias coisas nas escolas e no semestre. Mas aqui hoje a gente vai usá-las pra jogar dominó. Como assim? É bem legal. Ele não tem aquelas marcações como tem no dominó. Não tem a quantidade igual ao dominó. Como a gente vai fazer as marcas? Mas as peças, elas têm algumas características. Verdade. Elas têm o tamanho, né? Tem as grandes e tem as pequenas. Elas têm as cores, né? Então, a gente tem azul, amarelo e vermelho. E elas têm a forma. Então, a gente tem círculo, quadrado, retângulo, triângulo, né? E a gente tem uma outra variação, outra característica delas. A gente tem peças grossas e peças finas. A espessura, né? A espessura. A espessura. Então, a gente tem cor, forma, tamanho e espessura. Igual esse triângulo aqui, né? Esse é mais fino do que esse. Isso. Entendi agora. Entenderam? Então, a gente vai escolher cada uma. Acho que a gente pode escolher as cinco peças, cada uma. Tá bom. Tá? Variado. Variado. E aí, assim, uma pessoa vai começar. Então, por exemplo, se eu coloco na mesa o círculo fino, grande e azul, vocês podem colocar junto com ele ou um círculo, ou uma peça azul, ou uma peça fina, ou uma peça grande. A segunda peça, a peça que vai encaixar nessa, tem que ter uma das características dela. Ah, entendi. Aqui, tá? Pra ficar mais fácil, entendeu? Acho que a gente pode daí falar. Quais são as características. Pode ser? Acho que pode dar pro espaço que foi. Uma de espaços. Deixa eu ver. Vamos pegar as tassinhas, cada uma até aqui. Vamos pegar essas que já estão aqui no meio. Deixa eu tocar. Não vi nem mais grande. Essa. Eu já peguei. Já pegou? Uhum. Eu vou pegar sem escolher. Como? Vamos ver o que dá. Vamos deixar o espaço, pra eles conseguirem ver. Tá? E aí, quem quer começar? Pode começar você. Pode começar você. Posso começar? Pode. Então, eu vou pôr na mesa, um quadrado, vermelho, pequeno e fino. O que que a gente vai poder encaixar, então? Ele pode ser um quadrado. Ou vermelho. Ou vermelho. Ou pequeno. Ou fino. Sua vez, então, professor? Posso. Posso ir? Pode ser. Depois eu vou. Então, a minha peça é um quadrado fino mais azul. Tá. A minha peça que eu vou escolher é um triângulo. Mesmo não sendo a mesma forma, ele tem uma característica parecida, que é ser fino e pequeno. Então, eu também posso encaixar, né? Pode encaixar tanto do lado quanto do outro. Eu vou colocar aqui. Então, eu vou colocar um círculo pequeno, fino, mas amarelo, que combina com esse triângulo. Então, agora eu posso fazer uma combinação em uma das pontas. Isso mesmo. Então, eu vou por uma diferente. Então, um círculo, grande, grosso e naquela ponta. E amarelo. Amarelo. Tá ficando legal esse formato. Tá ficando legal esse formato. Né? Hum. Isso. E eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou querer agora colocar um quadrado amarelo grande e ó, ele é a mais, a espessura dele é mais grossa, né? É diferente desse que tá aqui nessa ponta, mas eu vou poder encaixá-lo também. Porque ele é um quadrado. Porque ele é um quadrado. Agora, nós temos duas formas grandes. É. Olha só. Eu vou encaixar esse retângulo, pequeno e azul, porque ele também tem espessura grossa que nem o quadrado. Hum. Ah, que legal. Legal, né? Deixa eu ver. Eu vou escolher. Eu vou escolher o triângulo, ele é pequeno, é amarelo. Eu poderia estar naquela ponta, mas também pode estar nessa ponta. Por quê? Porque a espessura dela é grossa como o retângulo azul ou como o círculo azul, é amarelo. Então, eu vou colocar nessa pontinha aqui. Legal. Hum. Eu agora vou colocar o retângulo vermelho. Então, de novo, ó, também tem a espessura grossa e eu poderia também fazer como a professora, colocar tanto nessa ponta quanto na ponta de lá, por conta da espessura, né? Nem por conta da cor, nem por conta da forma geométrica. Hum. E eu vou colocar a quinta. Trazer pra cá. Hum. Eu posso encaixar qualquer uma das duas agora. Ah, que legal. Mas eu vou encaixar o triângulo pra combinar com o outro triângulo que tá aqui. Apesar dele ser grande e fino, e de outra cor, né? Mas ele é um triângulo. Ó, vou fazer um peixinho. Hum. Hum. Também tenho duas peças que encaixam em qualquer uma das duas pontas. Eu vou escolher o retângulo azul, que é a mesma forma do vermelho, e também a mesma espessura. Ela é grossa, ó. Hum. Vou colocar nesta ponta. Hum. E agora, Isa, olhem só. Eu tenho duas peças que tem a espessura grossa. Então, por acaso, eu posso colocar esse círculo junto com o triângulo? Será que eu posso? O que que você acha? A gente pode fazer a combinação da cor. Hum. Então, pela mesma cor. Eu posso, né? Então, eu vou fazer isso. Eu vou colocar pela cor. Tá bom. Que legal. Azul com azul. E a minha última peça, eu vou encaixar. Eu posso encaixar em qualquer um dos lados pela espessura, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Essa peça é mais grossa do que essa peça aqui, ó. Então, essa é grossa como essa. Então, eu posso encaixar aqui. Ah, que legal. Você vai primeiro a terminar. É. E pela espessura, tanto a sua peça quanto a da Rô, poderia estar também na outra ponta. Então... E você, professora. Agora também fiquei com uma peça só. Pela forma, não daria. Né? Porque lá é um retângulo e aqui é um quadrado. E eu tenho um triângulo. Pela espessura, também não daria. Também não daria. Porque aqui é a espessura grossa e aqui também. Mas, a gente pode fazer pela cor. Hum. Então, eu posso colocar o triângulo vermelho ao lado do quadrado vermelho. Assim. Isso mesmo. E vocês, o meu, eu posso encaixar nas duas pontas também. Olha lá. É verdade. Uma pela cor e a outra pela espessura. Legal. Então, professora, você pode colocar lá pra falar. E esse jogo, crianças, vocês podem mudar a regra a hora que quiserem. Pode fazer. Que só pode encaixar pela forma. Que só pode encaixar pelo tamanho. Que só pode encaixar pela cor. Pode deixar mais difícil também, né? Pode deixar mais difícil. É. Então, dá pra brincar com a regra que vocês quiserem. Gostaram? Bacana, né? Legal, né? Eu adorei. Sabe o que eu lembrei de uma coisa? De uma... É que a gente tá falando de todas as cores, né? De tantas coisas coloridas. Eu lembrei de uma brincadeira que a gente fazia na escola que é bem difícil. Eu acho bem, bem, bem difícil. Qual será? Se chama trava-língua. Vocês conhecem trava-língua? Eu conheço. Será que eles já fizeram o CMEI trava-língua? Já brincaram? Então, eu vou colocar aí na tela. Eu vou ler pra vocês. A gente vai... Eu vou ler uma vez e depois a gente vai tentar falar. Tá bem. Tá? Sem... Sem... Gasgar. Por que ele tem esse nome? Será trava-língua? É difícil de falar? Porque trava mesmo. Ele dificulta a língua. Ele dificulta a gente falar. Vamos tentar? Vamos tentar. Então, olhem aí na tela de vocês. Eu vou ler primeiro e depois a gente vai tentar falar sem ler e rapidinho. Tá bem. Olha lá como é que é a frase. O pelo do peito do pé do Pedro é preto. Quantas letras P's que tem aí, né? Vou ler outra vez. Tá bem, de novo. O pelo do peito do pé do Pedro é preto. Mas ler assim, pausadamente, devagar... Ah, esse aqui não é tão difícil. Quero ver se você vai conseguir falar rápido. Agora, crianças, tentem aí, tá? Eu vou tentar sem ler. A gente vai fazer juntas? Nós três? Um de cada vez. Uma de cada vez. Um de cada vez. Pra ver quem vai conseguir. Tá bom. Vamos tentar. Vamos lá. Vamos lá? Quem quer começar? Você, meu começar. Você lembra, você começa. Já tá crescida. Então, vai lá. O pelo do peito do pé do Pedro é preto. Mas você não falou tão rápido. Mas você não falou tão rápido. O pelo do pé do Pedro é preto. Ah, isso aí foi bom. Tá. Tá. Vou tentar falar um pouco mais rápido. Vai. O pelo do peito do pé do Pedro é preto. Ah! Isso é craque. Vai so rápido. O pelo do peito do pé do Pedro é preto. Eu também. Eu também. Eu também. Eu também. Eu não consigo nem decorar a frase. O pelo do peito do pé do Pedro é preto. E vocês aí, conseguiram? Eu tenho um videozinho com mais alguns trava-línguas. Vou passar pra vocês darem uma olhadinha. E... Brincarem. Brincarem. Desafiarem. Chama quem tá aí em casa com vocês, né? Ou leva pro seu e-mail pra vocês brincarem. Isso mesmo. Pra desafiar quem tá lá a falar muito rápido. Que é bem bacana, né? Uhum. Vocês vão ver que no vídeo tem uma variação desse do pelo do peito do pé do Pedro. Vejam aí. Olá, crianças. Tudo bem? O meu nome é Alexandra Brasileiro. E eu vim aqui pra gente fazer uma brincadeira que envolve trava-línguas, movimentos corporais e é super divertida. E aí? Querem descobrir comigo que brincadeira é essa? Vamos brincar? Agora eu vou rimar e você vai me acompanhar. Quero só saber quem sabe assobiar. Sabia que sabia, sabia, sobiar? Olha pro teu pé, me diz que qual que ele é. O peito do pé do pai do padre Pedro é preto. O peito do pé do pai do padre Pedro é preto. Aí na sua casa tem um sapo. Mas será que nesse saco tem um sapo? Um sapo dentro do saco, um sapo com sapo dentro, o sapo batendo papo e o papo cheio de vento. Um sapo dentro do saco, um sapo com sapo dentro, o sapo batendo papo e o papo cheio de vento. Aí na sua casa tem um prato? Dois pratos? Três pratos? Três pratos de trigo para três tigres. Três pratos de trigo para três tigres. Você vai me responder o que eu vou te perguntar. Qual doce mais doce que vocês já comeram? Eu acho que eu nunca vi um doce tão doce como esse doce de batata doce. Nunca vi um doce tão doce como esse doce de batata doce. Atrás da sua pia tem um prato, um pinto e um gato. Atrás da pia tem um prato, um pinto e o gato. Pinga a pia para o prato, pia o pinto e meia o gato. Atrás da pia tem um prato, um pinto e o gato. Pinga a pia para o prato, pia o pinto e meia o gato. Você já comprou uma paca? Quanto você quer pagar? Quem é paca cara, compra cara, paca pagará. Quem é paca cara, compra cara, paca pagará. Nessa atividade musical a gente desenvolveu a oralidade, a articulação, ritmo e a memória. Ah, e não esqueça de se inscrever no canal e mandar os seus vídeos para a gente. Será um prazer poder acompanhar as suas experiências e aprendizadas. Até mais! E aí? Que bacana, né? Conseguiram crianças. Alguns são mais difíceis que outros. E ela ainda fala dançando e pulando. Não é bem certo, né? É super interessante. É super interessante. Eu acho que ela não falou uma, que é bem fácil e a gente pode ensinar para as crianças. Ah, é? É a do rato, vocês já viram? Fala assim, o rato roeu a roupa do rei de Roma. É melhor. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Isso. Essa é mais fácil. Tá. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Isso? Isso. O rato roeu a roupa do rei de Roma. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Vocês viram que tem um outro jeito de falar do pelo, do peito, do pé, do pedro que é preto. Ela cantou diferente ali também, mas é difícil do mesmo jeito. Mas o bacana de tudo isso é que vocês possam brincar, se divertir com essas palavras e compartilhar com os amigos. E falando de cores, de brincadeiras, vamos fazer uma mágica, uma pintura mágica? Mais uma mágica. Será que essa mágica vai dar certo agora? Embora a minha primeira experiência não tenha dado uma cor de pele tão próxima das que nós temos, naquela variedade que nós vimos na exposição, essa vai dar certo. Ah, então vamos ver. E a gente convida vocês, crianças, também para fazer isso. Eu estou tentando imaginar, porque tem o rolo, tem palito, tem tinta, tem muitas cores. Isso, eu acho que eles vão gostar. O que será que a professora está inventando? Então, para essa mágica acontecer, nós vamos precisar de um papel, que pode ser grande, pode ser pequeno, né? Mas tem que ter a autorização de um adulto para que vocês possam usar. Vamos precisar de giz de cera, de várias cores, tá? Vamos precisar da tinta preta, que a professora Roja mostrou. Pode ser o pincel ou o rolinho para usar no final. Então, o que a gente vai fazer primeiro? Na folha branca, nós vamos fazer várias faixas coloridas. Sem desenhar nada? Sem desenhar nada. Nós vamos fazer várias faixas. Eu vou fazer aqui, ó. Pinta, faz uma faixa. Tem que pintar a parte? Isso, o mais forte. O mais forte que vocês conseguirem. Então, não sei se vai dar para ver na telinha, então aqui está verde. Aí, eu vou pegar outra cor. Vou pegar uma cor mais forte. Vou fazer outra faixa. Opa! Com força, mas com cuidado, tá bom? E vamos preencher a folha com várias faixas coloridas. Vai ficar colorida a folha. Isso, vai ficar colorido. Depois que a gente fizer preencher a folha com as faixas coloridas, nós vamos usar a tinta preta. Nós vamos cobrir essas faixas. Mas você vai apagar tudo. Não, aí que mais que vai acontecer. Depois que a gente fizer as faixas, pintar com a cor preta por cima, com a tinta, com o rolinho com o pincel, nós vamos usar um palito. Que pode ser esse aqui de espeto, pode ser aquele palito de dente, pode ser um palito de sorvete. Um cabinho de alguma coisa. Pode ser um galinho. Galinho. Galinho, né? E aí a gente vai fazer um desenho. E aí vocês vão ver a mágica acontecer. Ah, na tinta. Na tinta. E isso a gente só vai mostrar pra eles depois que a gente conseguir terminar de pintar e mostrar a mágica acontecendo. Vamos fazer uma coisa de cada vez então, né? É, primeiro... Vamos fazer as faixas dos desenhos. Na folha vocês vão fazer as faixas coloridas. Tá bom? Vamos lá? Tá legal. Aí pode pintar o mais forte que vocês conseguirem, que vai deixar ele bem preenchido e bem forte. E vai fazer diferença daí na realização da mágica, gente. Vai ser bem legal. Será que essa experiência vai dar certo? Vai ser claro, é isso. Essa eu tenho certeza que vai dar. E será que a gente consegue fazer a mistura de cores no papel sem a tinta? Depois a gente podia testar. Podemos tentar, né? É verdade. Só colocando uma cor em cima da outra. É verdade. A gente não tentou essa experiência ainda, né? Não. Que cores vocês estão escolhendo? Ai, eu tô tentando pegar as mais fortes pra parecer melhor na tela. É verdade. Então, vocês podem usar faixas de diferentes tamanhos também, né? Podem fazer faixas finas, faixas grossas. Então vai depender da imaginação e da efetividade de vocês, tá bom? Que pra gente é que fica bem forte, mas como mostra na tela fica mais apagadinho, né? É verdade. Tem que ter força na mão, hein? É. E às vezes na escola, no semeio, tem aquele que diz que é mais grossão. Ah, mas vai ficar mais comendo e mais forte, né? Estão conseguindo, minha mãe? Eu vou. Estou tentando pintar bem forte. Estou curiosa. E vocês já sabem qual exemplo vocês vão fazer depois? Hum... É isso? A gente pode ir pensando. Vocês aí podem ir pensando também, né? É verdade. Eu tenho certeza que eles vão também fazer mágicas lindas em casa. ou semei no espaço que eles estiverem, né? É verdade. Esse rosa, acho que... Ah, eu sou rosa, ele aparece? É. Ixi, gente. Estou rispando. Eu também. Estão conseguindo, crianças? Ah, tá ficando legal, né? Nessa empresa fica legal, né? A tinta... Aham! Mas com a tinta e a mágica acontecendo, vocês vão ver que legal vai ficar. Você fazia isso na sua escola? Fazia quando eu era criança. Que briga! A gente fazia bastante e aí depois quando eu virei pro eu também fiz com as crianças. E eles se divertiam bastante. Esse processo de pintar que às vezes eles cansam um pouquinho, né? Porque a gente tem que pintar bastante raros, mas depois com o resultado eles ficavam bem animados. Eu acho que eu nunca fiz na minha escola isso, sabia? Quando eu era criança, era muito olheu brava. Quase! A gente pode fazer faixas maiores também, né? Pode fazer faixas maiores, pode fazer no papel menor também, né? A gente vai fazendo esse maior pra eles poderem enxergar mais fácil, né? No começo eu fiz faixas muito pequenas. Eu fiz um pouco maiores. Eu terminei. Entendeu? Então você já pode. A gente pode mostrar pras crianças como ficou, né? Eu não sei se vai aparecer criando-se direitinho aí a cor. Mas, ó, eu tentei fazer bem colorido e bem forte. Agora, o que eu tô achando bem estranho, vou confiar na professora. Então, agora você já pode. Mas eu tô achando estranho. É que a tinta vai cobrir tudo, né? Vai. Agora você já pode passar. Posso passar? Tinta preta. Então, ó, a minha folha também já está pronta. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar a tinta aqui e a gente pega... Como? Todo mundo pega do mesmo. Pode ser? Pode ser. Eu só preciso de mais uma cor pra terminar aqui o meu. Vou pegar o nosso escuro. Ai, eu não usei quatro meses, não é? Quatro meses. Eu usei duas vezes. Vou fazer uma faixa aqui. E aí então, ó, eu coloquei a tinta preta aqui. Pra ele ficar mais fácil da gente pegar. E a gente tem aqui esses rolinhos. Mas sabe o que que eu fazia? Eu usava tinta quando eu não tinha o rolinho? Pra fazer outras coisas, que esse eu nunca tinha feito. Pode ser uma esponjinha, pode ser um algodão. Pode ser um paninho. Tá legal. Né? Que tiver em casa. Que tiver em casa, né? Soa! Apagou tudo que eu já tinha feito. Essa é a ideia. Então agora que eu terminei, também vou fazer o mesmo que vocês. Isso. Mas o meu rolinho é menorzinho, hein? Será que vai dar tempo que a gente mostre a mágica pra ele? Tomara, eu vou fazer bem rapidinho. Faz o teu bem rápido. Que o teu rolo é o maior. Esse foi o meu rolo. Meu amor. Vou fazer bem rápido pra dar tempo. Isso. Eu vou fazer aqui no meio que a gente consegue mostrar pra eles já. Vamos, moça. Pô, você consegue já? A gente consegue mostrar pra eles já? Eu sei. Peraí. Peraí. Tá. Deixa eu terminar aqui que eu tô aqui terminando a folha. Olha. Eu não preenchi a folha toda pra vocês verem que as cores continuam embaixo. A professora Rô cobriu todas as festas dela e esse é o ideal, né? Eu ainda também não terminei a minha. Isso. Então, agora vocês vão pegar o palito. Isso. E vamos fazer a mágica acontecer. Um desenho. Isso. O desenho que vocês quiserem. Pra gente poder encerrar a nossa aula de hoje, né? Gente, é muito legal, crianças. Ai, a mágica realmente acontece. Ai, que legal. Pena que vocês não vão poder ver. Cinco. Eu já fiz o meu desenho. Vamos mostrar aqui. Não é que dá certo mesmo, gente? Ficou colorido. Vocês viram agora? Deu certo. A experiência. Isso. Ai, que lindo o desenho, professora. A professora já tava devendo uma experiência que desse certo dela. É, vamos mostrar pra eles? Olha, vocês conseguem ver? Embaixo, aqui, ó. O desenho que eu fiz, ele tá inteiro colorido, ó. Vocês tão vendo? Ai, que lindo o seu desenho. Eu tenho que fazer uma flor. Olha só. Esse é o meu desenho. Gostaram? Vocês viram que aula colorida que a gente teve hoje? Colorida igual o nosso mundo. E o mais importante de tudo, né, Roisa? Que a gente possa respeitar e valorizar todas as cores, todas as pessoas, em todos os lugares. Todas as diferenças, né? Isso. Que é isso que deixa o nosso mundo mágico. Tchau, crianças. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.